Amigos, as comparações feitas no Campeonato Brasileiro, elas são significativas, elas apontam para situações claras, nítidas, e você percebe quem melhorou, quem não melhorou, quem piorou, quem está devendo, quem não está devendo. Você percebe com clareza a organização de cada clube, de cada equipe, a partir da pontuação. E isso é possível você fazer esta verificação até comparando com o Campeonato Brasileiro do ano passado. Exatamente. Vamos olhar aí seis equipes que no primeiro turno do Brasileiro do ano passado fizeram menos pontos do que elas mesmas neste período ainda menor, sem a conclusão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não sei se me fiz entender, acredito que sim. Com menos jogos, as mesmas equipes, na comparação deste ano com o ano passado, este ano fizeram uma pontuação maior. Vou exemplificar, vou trazer os dados para que vocês acompanhem. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Inscreve no canal, ativa o sininho, participa do nosso canal Darcy Filho Sem Off. Isto, dá aquele joinha aí, compartilha com os teus amigos. O Campeonato Brasileiro é, sem dúvida, o campeonato mais difícil do mundo. Alguns dizem, não, mas técnica, não, não. O Campeonato Brasileiro, sim, tem normalmente mais de dez clubes candidatos ao título, ou até dez clubes. As outras competições não têm este número de candidatos ao título, não. Basta observar, basta fazer a comparação e este é um campeonato por pontos corridos. É preciso valorizar o Campeonato Brasileiro. Nós não podemos compará-lo tecnicamente com outros do mundo, porque os nossos principais jogadores estão lá, não estão aqui. Nós temos que comparar a nossa atividade conosco. É daqui que nós saberemos como estão as disputas locais. Então nós temos seis clubes que, em 2021, sem concluir o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, já fizeram mais pontos do que o alcançado no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2020. Vamos começar pelo Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, em 2021, já somou 37 pontos em 16 jogos e, em 2020, ele obteve 32 pontos em 19 jogos. O Palmeiras, em 2021, ele obteve 32 pontos em 16 jogos, que é o que marca a presente rodada, contra, em 2020, 29 pontos nos 19 jogos de todo o primeiro turno. Se mantém aí, claramente, a superioridade deste ano. O Fortaleza, em 2021, somou 31 pontos em 16 jogos. 31 pontos em 16 jogos. Em 2020, ele fez 25 pontos em 19 jogos. Se percebe aí com clareza que, neste ano, se faz muito mais pontos do que o ano passado. O Bragantino, em 2021, somou 28 pontos em 16 jogos, ou soma. E, em 2020, em 19 jogos, ele somou 19 pontos em 19 jogos. 19 pontos em 19 jogos. O Furacão, o Atlético Paranaense, em 2021, ele já somou 23 pontos em 15 jogos. E, em 2020, em 19 jogos, o Furacão, somou 19 pontos. 19 pontos. O Atlético Goianiense, em 2021, ele somou 23 pontos em 16 jogos. Que são estes jogos ainda em andamento do primeiro turno. E, em 2020, somou 22 pontos em 19 jogos. Portanto, colocados para a devida análise, o aproveitamento, a superioridade em aproveitamento de pontos dos atuais disputantes do Campeonato Brasileiro, na comparação com o ano passado. Isto vale também para se fazer projeção de pontuação, para se obter classificação, fugir dela ou não. Muito interessante. O Campeonato Brasileiro deste ano, em seu primeiro turno, ele está alcançando uma pontuação muito maior do que o do ano passado. Por exemplo, é uma matéria para ser analisada e as projeções para classificações também serem revistas. Um abraço.